Hoje nós vamos fazer uma aula para vocês, nós vamos mostrar as correções, como é que a gente corrige os seus desenhos. E nós selecionamos cinco, cinco imagens de alunos e não alunos. A maioria não é aluno, mas tem um aluno que é o Maurício. Aqui nós temos o do Eder, que vai ser o último a ser corrigido, um desenho da J. Swellenck. Esse aqui é o desenho do nosso aluno, Maurício, é um aluno do curso online. E aqui nós temos a Lidiane, que fez esse lindo desenho, que a gente vai dar umas sugestões de correção. É o do Eder, que é pelo desenho que a gente vai começar. Vocês observem as orelhas, elas estão acima da sobrancelha. Então isso mostra que o rosto está virado para baixo. E eu vou agora dar uma rotação, não só uma rotação, como uma chegada para o lado de cá. A mesma coisa eu irei fazer dentro do desenho. Eu estou, a partir da hipótese, como ele não enviou a foto original de onde ele tirou, eu pressuponho ou que ele não quer mostrar ou que ele criou esse desenho. Então agora eu estou observando que as orelhas estavam acima e o nariz também. Observe como o nariz está um V, ou seja, mostrando que o rosto está virado. Então agora nós vamos mexer um pouco mais. Agora no conjunto sobrancelha, eu estou pegando a sobrancelha e o olho esquerdo dele. O próximo a ser corrigido será este desenho aqui. Aqui nós temos uma inclinação, uma inclinação e aqui nós temos uma outra inclinação. Produção, por favor, devagar, CTRL Z. Uma outra inclinação e outra inclinação. Isso tudo aqui vai ser corrigido com fundamentos de retrato. Vamos ver antes e depois. Estava assim antes. E essas pequenas modificações, olha o que aconteceu com o desenho. Estava assim antes. Esse é o original e essa é a transformação. Estou corrigindo o desenho. E o que eu vou fazer aqui é mexer nesse personagem, que é o Harry Potter. Estou vendo agora, não tinha reparado, agora eu vi. Ah, agora foi. Olha a diferença. Estava assim, diminuiu. É bom botar assim, porque se eu coloco assim simplesmente um do lado do outro, não dá para a gente notar muito as diferenças, está vendo? Você olha para lá e para cá, o que ele mexeu, Ivan? Não consigo ver. Mas quando eu faço isso aqui, vocês veem que eu mexi o nariz, olha o nariz rebolando. Tum, 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 tum. Estava assim, olha a squeezedação da boca como já deu uma diferença. Então, a coleção é um desenho antes da J.S. Ellen, ela não enviou a original, mas eu estou aqui mexendo, aqui tem umas sugestões, olha aqui a diferença do tamanho dos olhos, o tamanho dos olhos fez uma diferença, o nariz também estava centralizado, estava aqui no meio, eu botei, olha como ele parece que está rebolando, parece um bumbum para lá e para cá, como o nariz foi para o lado, olha aqui a boca, o contorno da boca, olhem para a boca, o contorno da boca preto, sempre evitem de fazer isso, o delineador nos lados e dê uma clareada nos dentes para dar uma melhorada. Então, está aí a coleção. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti